E aí, gente, como eu disse, né? Eu ia fazer esse vídeo com a mesma roupa que eu tava no outro, né? Ai, vamos nós, né? Hoje é o dia de... soltar os bichos, né? Por a emoção, porque eu poderia falar, mas exigiram que eu colocasse a emoção aqui. Então, é o que eu tô fazendo. E vocês vão tão percebendo que eu tô falando mesmo de coração. Eu tô focada em vocês e tô pondo o meu coração nessa história. Vamos lá, continuando. Acho que eu não pus nem título do... Esse quadro vai ter um nome, mas... Já tive uma ideia ali, mas eu preciso ver se é isso mesmo. Vamos lá, gente. A minha história agora é da Daiane. Minha primeira filha. Aí vocês vão entender a cabeça. A cabeça de uma pessoa de 17 anos. Não, eu já tinha 22. Mas... Deixa eu testificar a minha perna aqui. Que tá dando cãibra. Vamos lá. Meu namorado... Como eu disse, eu conheci ele numa festa. E ele era um cara bonita. Eu também era bonita e tal. Começou a namorar. Minha mãe com aquele monte de filhos. Eu morava num barraco. Barraco mesmo, de madeira. E ele começou a me dar presente. Presente. Cada dia ele trazia uma coisa. E assim foi. Era uma bobeira, chocolate. Mas nem isso eu tinha. Porque minha mente é muito filha. Eu não tinha condição de ajudar. Eu sei que ele me transformou numa escrava do amor. Não. Não é do amor sexual, gente. Eu vivia, eu respirava. Aquele homem. Eu respirava. O ar que ele respirava. Eu só me vestia nas roupas que eu achava que ele ia gostar. Seria em casa. Eu só ia fazer a comida que ele... Eu pedia pra minha mãe fazer a comida. Ou então eu fazia a comida que ele gostava. Eu só ia com ele. Eu só falava o que eu achava que ele ia achar legal. Ou seja. Eu passei a respirar o ar que ele respirava. Eu acho que tem muitas mulheres assim, né? Aí o tempo foi passando. Foi passando. E eu mais dependente dele ainda. Dependente de um ser humano. A gente faz isso com a vida. Comecei a namorar com ele com 17. Trabalhava e tal. Foi tocando a vida. E nada dele falar em casar. Mas eu era apaixonada por ele. A gente falava... A gente vivia falando do nosso casamento. Como que ia ser. Como que a gente ia ter. Onde a gente ia construir e tal. E eu... Inocente ainda. Porque vocês vão descobrir por que eu era inocente. Porque eu tive uma paralisia mental de dois anos. A partir dos 12 pra 13 anos. Quando eu tive meningite. E aí eu tinha uma mãe muito... Não falava com a gente direto. Não explicava as coisas. Então eu tive que me formar sozinha. E muita coisa a gente não aprende. A gente aprende só apanhando. E esse homem era meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado mesmo. De namorar. De namorar mesmo. De ali na minha casa. Essas coisas. Tinha uns ficantes. Uns beijinhos. Que a gente não dava. Não era assim. Desculpa gente. A gente antigamente não seguia tão fácil assim. Mas eu tinha uns menininhos. Que eu já tinha beijado. Mas era só isso. Tá. Vamos lá. Tô enrolando né gente. É porque essa história. Ela é forte também. Pega eu não. Até me pega também. Aí. Vamos lá. Comecei a namorar. Eu já tinha 21 pra 22 anos. Não 22. Tinha até uns 22 anos. Daí eu nasci eu tinha 23. Totalmente. Não era a cabeça que vocês tem hoje. Que essas meninas eu tenho hoje. Era outra cabeça. Aí eu fui trabalhar numa área hospitalar. Tive secretária de andar. Tinha um médico lá. Eu não sei. A gente tinha um negócio um com o outro. Eu chamo de amor. E é um amor assim. Parece que de uma outra vida. Mesmo eu tendo um namorado. Mas era uma coisa platônica. Sim. No começo foi bem platônico. Bem platônico. Mas a gente não podia se ver. Da onde a gente se via. Já trocava o olhar. Eu já ficava sem ar. E eu sentia aquele também. Aí ele dava aquele arzinho de rir. Ok. Isso foi um bom tempo. Sim. Foi um bom tempo. Aí. Teve um dia que a gente estava na copa. Não tinha ninguém. Só estava eu e ele. Ele chegava ali a tomar café. Eu pus o café para ele. Que era a secretária dele. Pus o café para ele. Aí. Não sei. De uma das vezes que eu abaixei. Para arrumar o café. Ele levantou o rosto. E a gente acabou dando um beijo. Mas foi beijinho mesmo. Beijo de lado só. Ele ficou muito sem graça. Eu saí da sala. Eu também saí da sala. Eu me senti traindo. Novamente. Lá vem a culpa. Traindo o meu namorado. Só que o meu namorado. Ele já não estava vindo muito. Ele já estava deixando de vir. Antes quando a gente começou a namorar. Ele vinha toda semana. Agora ele estava levando um mês. Para aparecer. Se eu ia na casa dele. Ele não estava. E assim foi. E eu confusa. 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 Sem saber que eu não tinha um namorado. Mas de repente eu estava apaixonada por um outro. Aí. Eu não tinha com quem falar. Eu não tinha amigos. Porque esse namorado meu. Eu não tinha como ter amigos. Eu tinha ele. Eu respirava ele. Então eu não tinha amigos. E eu tinha uma tia mais velha. Bem mais assim. Eu já era casada. Eu já tinha filho. Minha tia. E ela era uma das mais liberais da nossa família. E eu falei assim. Nossa. Eu acho que eu dou um pulo lá na tia. Eu vou conversar com ela. Ela conhecia eu. Conhecia. Lógico. A minha tia. E ela eu já tinha para a área. E às vezes levado o meu namorado lá. E já ia em festa. Há muitos anos. Aí eu peguei. Fui lá conversar com a minha tia. Aí eu cheguei lá e contei para ela. O que estava acontecendo. Eu queria conselho. Na verdade. Eu queria que ela me dissesse. Como que funcionava isso. O que eu fazia. Ela me ouviu. Falou algumas coisas. Tipo. Fui lá. Você acha que deve continuar com o preto. Mas não é que eu quero separar. Só quero te contar um detalhe antes. Nesse dia do beijo. Que ele me deu um beijo. Que a gente se beijou. Beijo. Não era o beijo. Mas é um beijinho. Aí o que aconteceu. Aí um dia. Ele tinha um consultório. E eu fui no consultório dele. Ele pediu para mim ir lá. Eu fui lá. No consultório dele. Era no meu afogo. No meu intervalo. Uma coisa assim. Ele não estava trabalhando aquele dia no hospital. Ele estava no consultório dele. Era médico. Já percebeu. Vocês já falavam. Aí eu cheguei lá. E tal. E a gente. Ele pediu para mim entrar no consultório dele. A gente ficou conversando. Aí rolou um beijo de verdade. Beijo. Beijo de boca mesmo. Beijão. Aí ele pegou. Se afastou de mim. Olhou bem nos meus olhos. Falou para mim assim. Eu sei o que eu sinto por você. Eu sei o que você sente por mim. Isso não tem como. E não dá para explicar. É inexplicável. Mas eu tenho uma responsabilidade. Tenho uma responsabilidade com você. Eu sei que você tem um namorado. Há muito tempo já. E tenho uma responsabilidade com o meu casamento. Eu sou casada. Eu não vou falar o número de filhos dele. Senão alguém vai bater. Vai se lembrar de mim. Vai bater a história. Desculpa gente. Então. A gente não vai poder ter mais nada. Eu quis estudar esse beijo. Para me guardar de lembrança. Não vai ter nada mais que isso. E a gente vai parar aqui. E aí. Eu novinha. Cabecinha. Desvairada. Não. Aceitei. Mas tipo assim. Eu fiquei. Me senti o ego ferido. Tipo. Nossa. Mas eu sei que ele me amou. Por que que. Ele não quer nada comigo. Mas eu era virgem. Gente. Eu não tinha como rolar nada. Assim. Mais. Mas eu achava. Que tinha. Que eu podia continuar. Assim. A gente continuar nessa história. Porque eu sempre usei isso. Ficar junto. Se beijando e tal. E um dia. Ele ia ficar comigo. Achava que ele ia separar da mulher. Essas coisas. Fantasia de. Adolescente quase. Não aconteceu. E ele falou isso para mim. E meu ego foi ferido. Nesse dia. Fiquei com o ego ferido. Então. Quando eu fui contar para minha tia. Eu acho que eu queria mais. Que ela me incentivasse. A insistir com ele. Porque eu achava que ia dar futuro. Porque eu achava assim. Porque ele é médico. Ela vai querer que eu fique com ele. Acho que na minha cabeça. Eu estou sendo muito sincera com vocês. Na minha cabeça. Eu queria que ela me induzisse. Eu ia ficar com ele. Aí eu ia até. Tinha mais alguém falando para mim. Eu ia tentar. Quer dizer. Mesmo ele tendo. Naquele dia da conversa. Ele falou. Posso te dar um conselho? Sua caminhada vai ser longa. Mas muito longa. Você vai passar por muita coisa. Mas. Existe uma coisa que eu posso te avisar. Que você não precisa passar agora. Larga desse seu namorado. Aí o ego falou mais alto. Aí eu indo embora. Eu pensei comigo. Ah. Ele falou isso. Só porque. Ele não quer admitir. Que ele quer ficar comigo. Cabecinha pequenininha. Não era gente. Não era isso. Ele estava sendo muito homem. Ele estava sendo. Muito responsável. Ele estava dizendo a verdade dele. Eu não posso ficar com você. A gente não pode. E eu só fiz isso. Porque eu queria. Aquiria isso aqui. Era um beijo meu. Que a gente se beijasse. De verdade. Não só aquele. Beijo. De periquito lá. Que a gente tinha dado. Mas para ele guardar de lembrança. Porque ele sabia que a gente. Não podia ter nada. E ele era espírita também. Kardecista. E ele disse que nunca desrespeitaria. O compromisso dele. Que isso. Ele me explicou tudo. Me acarretaria muita coisa. Para ele. Que não queria isso. Ele não queria isso. Para ele. E não queria isso. Para mim. E aí. O meu ego foi mexido. Porque aí eu achava que não. Que. E quando ele falou do meu namorado. Ele queria mais. Ficar comigo. E. E eu não queria contar. Eu não contei nunca. Para ninguém. Essa história. De que ele me falou isso. Eu segurei tudo. Que venho depois. Por ego. Eu não contei para ninguém. É tipo assim. Eu fui dispensada. E eu não queria que ninguém entendesse. Dessa forma. Aí eu fui contar para minha tia. Essa história dele. Ninguém sabia. Só eu e ele. E eu fui contar para minha tia. Essa história. E contei. Não contei o que ele falou. No final para mim. Depois que ele me deu aquele beijo. Então. Todo mundo achava que. Sei lá. Não. Todo mundo não. Ele. A minha tia. Acho que na hora. Achou que tinha rolado algo a mais. E aí. Não rolou. Não rolou. E ele sabe disso. Se for ver. Se ele estiver vivo ainda. Se eu não sei se está. Ele sabe que não rolou. Não rolou mesmo. Gente. E aí. Eu falei com ela. A gente conversou. E eu fui embora para casa. Como o namorado demorava para vir. Aí. Ele foi um dia. Demorou. Umas semanas. Ele foi em casa. Ele chegou estranho. Diferente. Aí. Eu tentava conversar com ele. Estava meio seco. Mas. Eu até conversava. Mas estava seco. Eu sentia. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí. Vocês conhecem aquela. Se vocês não souberem. Se vocês forem novo para saber. A mãe de vocês sabe. Aquela brincadeira superficial. Que existia. Entre os relacionamentos antigamente. Que não. Você podia. Você era ver de todos os lados. Mas existiam umas brincadeiras. Estou sendo muito sincera. Gente. Existiam umas brincadeiras. Da qual. As pessoas faziam. Os namorados. Tá. E a gente fazia também. Só que. Como se falava. Que essas brincadeiras. Às vezes. Gerava. Podia. Não é possível. A gente sabe que não acontece. Mas naquela época. Se falava que isso. Fazia a gente ficar grávida. Esse tipo de brincadeira. Então. Ele. Ele. Fazia um controle de tabelinha. Que aí. Quando ele queria fazer essas brincadeiras. Ele sabia. Quando podia. E quando não podia. Eu não entendia nada disso. E ele fazia. E aí. Nesse dia. Que ele foi lá. Na tabelinha. Era o dia que eu era fértil. Nesse dia que ele apareceu de novo. Que ele tava estranho. Aí. Nessa. Tal. Dessa brincadeirinha. Ele não ficou subvencial. Ele foi mais fundo do que isso. Foi. Eu tenho. Eu fui taxada de puta na vida. Eu fui taxada de mulher fácil. Muitas vezes. Muitas vezes. Não sabe as pessoas. Que pelo menos. Meus dois primeiros filhos. Foram da primeira. Foi só na primeira. Verdade. Assim. Não teve segunda e terceira. Gente. Teve só a primeira. O que que ele fez? Ele pegou e. Foi. Entendeu. Eu namorava. Namorava ele há muito tempo. Eu já tinha tido aquela decepção. Com aquele. Outro relacionamento. Eu falei. Olha só. Sobrou ele mesmo. Eu vou casar com ele mesmo. Então. Já foi. Foi. Deixei. Entrou. Desculpa. Foi. Aconteceu. Aí. Primeiro é lógico. Isso foi. Em pé. Em pé. Assim. No quintal da minha casa. A gente já tinha um quintal com os matos. Ele tava saindo. E foi lá que rolou. Minha família já tava todo mundo dormindo. Ele ficou enrolando há bastante tempo lá. Saiu até tarde. Aquele dia. Aí foi embora. Aconteceu isso. Ele foi embora. Ele sabia. Eu não sabia das possibilidades. Não sabia mesmo. Porque ele que fazia isso. Tudo era ele. Eu vivia ele. Aí aconteceu. Eu tô grávida. A primeira gravidez minha foi assim. Tô grávida. Eu tô grávida. E aí? Como é que eu falo? Pra minha mãe e pro meu pai. Eu era a segunda mais velha. E tava todo mundo ali ainda. Bonzinho. Novinho. Virgem. Bonitinho. Eu não tinha coragem de falar pra eles. Eu não tinha coragem de falar pra ninguém. E eu não tinha mais ele. Meu mundo. Eu fui pro buraco, gente. Eu fui. Mais fundo do que vocês possam imaginar. Por quê? Porque eu não tinha minha mãe pra conversar. Aí eu... Eu não tinha descoberta ainda o que tinha acontecido. Aí eu comecei a me culpar. Eu comecei a me analisar. E eu falava. Eu fiz alguma coisa de errado. Eu fiz. Eu sabia que eu não tinha nada... Tido nada com o médico. Quase que eu falei o nome. Eu sabia que eu não tinha tido nada com o médico. Mas eu ficava analisando e achando que eu tinha feito alguma coisa de errado. E quando ele... Aí tá. Não. Desculpa. Eu cortei uma coisa. Ele foi embora. Aí devolvou um mês. Ele voltou. Quando ele voltou, já não tinha descido pra mim. Eu já tava grada. Eu fui contar pra ele. Ele já veio esperando que eu tivesse. Eu escrevi só com o Felipe. Aí ele virou pra mim e falou assim. Eu não quero você. Eu não sei de quem é esse filho. Você é uma... Duta. Eu sei que... Você anda fazendo uma cumba pra mim. Me disseram pra mim que eu fui... Uma tia minha que trabalha com o centro. Falou pra mim que você anda dando... Como é que é? Rosa. Rosa vermelha e cerveja pra uma pomba gira. Pra ela poder me segurar. Você não presta. A gente depois... E eu abaixo do negócio do cachorro. Ele acabou comigo. Ele acabou comigo. Eu acho que foi a primeira e única vez que eu fui... Tão fundo por causa de um homem. Tão fundo. Tão fundo, gente. Que eu não tinha mais amor de viver. Eu não tinha mais nada. Eu tinha perdido tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha era ele. E ele me ofendeu. Acabou comigo. E eu não sabia porque que ele tinha feito aquilo. Eu não entendia porque eu não tinha feito. Nada disso. E eu não tinha dado. Não era ponto. Porque eu era virgem. Naquele dia que ele fez aquilo. Ele sabia que eu era. Aí ele viu que eu era. Porque eu tava com... Eu lembro que eu tava com o vestido bege. Bem clarinho. Que eu tinha comprado nas lojas Marisa. Já tinha lojas Marisa. E eu joguei esse vestido no meio do mato. Porque ele tava manchado. E eu não podia lavar a perda da minha mãe. Então, eu não podia deixar a minha mãe ver. Eu entrei, troquei de roupa. E já joguei no mato esse vestido. No brejo. Que tinha um rio que passava lá embaixo. Então, ele sabia que eu não era. Que não tinha como. Eu sei o que ele tava falando que eu era. Mas na minha cabeça, gente. No meu dentro. Aqui dentro de mim. Eu não conseguia ver isso. Eu só via que eu tava... Eu fui pro fundo do poço. E o que aconteceu? Eu tentei me envenenar. Sim. Eu tomei. Eu separei três cartelas de comprimido do meu irmão. Que tinha epilepsia. Era a gardenal remédio. Ele tomava os comprimidos de gardenal. Aí eu peguei. Tomei. Só que, de novo. Aquele pessoal lá de cima. É tão meu protetor. Tão meu protetor. Eles me protegem tanto. Eu não sei por que eles fizeram isso. Onde eles queriam que eu chegasse. Qual que? Qual que é a minha obrigação aqui nessa vida? Por que que eu tinha que chegar até aqui? Eu tinha 22 anos, gente. Eu já tenho 60. Eu punho o comprimido pra dentro. Eu punho aquele monte de comprimido pra dentro. E eles não ficavam no meu estômago. Eles voltavam inteiro. E eu punho e eles voltavam. E eu punho e eles voltavam. E eu pegava de novo. E eu tentava pôr. E eles voltavam. Então, eu tinha 90 comprimidos na mão. Eu não tomei os 90 comprimidos. Porque não ficou no meu estômago. Não ficava. Eu não conseguia deixar ele ficar. Eu não sei quantos ficaram. Mas não foi muita coisa. Não foi. Aí, quando a minha mãe... Acho que a minha mãe viu os comprimidos caídos no chão com vômito e tudo. E eu já tava caída do lado. Aí, eles não conseguiram um carro. Me levaram pro hospital. Fizeram lavagem. Aí, foi ali que ela descobriu que eu tava grávida. Desse jeito que eu dei a bela notícia pra minha mãe. A primeira gravidez foi assim. Aí, fui me empurrando com a barriga. Foi indo. Foi indo de novo. A situação, eu pedi a conta do serviço que eu não podia. O ego é terrível, né, gente? Eu não queria que o médico soubesse que eu tava grávida. Mas ele já sabia que eu ia passar por isso. Eu tenho certeza. Porque ele falava de uma segurança. Do caminho que eu ia fazer. Das coisas que eu ia passar. Aí, foi, foi. Quando foi pra Daiane nascer. Eu já tinha voltado a trabalhar numa casa de uma família que já me conhecia há muito tempo. Aí, eu voltei a trabalhar lá. E eu comecei com sangramento lá. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu nem... Eu vinha descobrir depois que eu tinha quatro minutos pra socorrer. Eu vinha descobrir depois tudo. Como que começa... Não, nem sei porque começa. Simplesmente abre um tampão e vaza. Aí, começa a ir sangue. Aí, ela chegou do céspedeiro. Ela chegava do serviço. Eu não sei que ela começou o sangramento. Ela chegou do serviço. Quando ela viu a situação que eu tava, ela ligou pra minha mãe. Aí, a minha mãe chegou rapidinho lá. Aí, eu lembro da minha mãe chegando. Subindo de elevador. Eu trabalhava no décimo terceiro andado em um prédio. E ela subindo de elevador. E ela tinha um continente urinário. E eu lembro dela estar encostada, assim, no elevador. Desceu do elevador. Apertou a porta. Eu acho que deve ter apertado, né? A campainha lá de onde eu tava trabalhando. Aí, quando ela me viu, assim, eu tava sangue, 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 sangue. Ela começou a tossir e aí fez xixi na roupa, tadinha. É só decepção também, né, gente? Aí, essa senhora me pôs a gente no carro dela. E levou pro hospital pronto-socorro. Do pronto-socorro, eles fizeram uma ambulância. E me levaram pro hospital São Paulo. Mas, foi parando no caminho, deixando outros pacientes. Enquanto isso, eu vivia. Eu tava sangrando na mata. Aí, eu cheguei lá. Ah, bebê já nasceu morta. A Dayane. Aí, nasceu morta. E essa é a história do nascimento da Dayane. Da minha primeira filha. Eu culpo ele pelo que aconteceu? Eu culpo alguém? Não, gente. Como eu disse, é minhas escolhas. É minha vida. É minhas escolhas. Eu pago pelos meus erros, pelos meus acertos. Ele era tão inocente quanto eu. E eu lembro da cabeça da inocência minha da época. Então, ele agiu como ele tinha que agir. Ah, vocês querem saber como que eu descobri? Quem foi que contou pra ele? Como eu disse, ele sempre infesta na casa da minha tia, né? A minha tia chamou ele lá. Eu saí, ligou. Ela tinha contato. Tudo em família. Aí, ela chamou ele lá e contou pra ele a história do médico comigo. E aí, ele falou pra ela naquele dia, ela vai me pagar. Ela tentou reverter a história e não conseguiu. Aí, ele falou assim, eu não quero saber. Ela vai me pagar muito caro pelo que ela fez comigo. Eu não tinha feito nada, gente. Não tinha. Não tinha feito nada, nada. Antes tivesse... Eu sempre fiz isso. Todo mundo que ouviu falando. Porque... Daí, eu fiquei grávida. Daí, a minha família desconfiou que o filho não era do meu namorado. Que era do médico por causa dessa história. Porque aí, essa história acabou vazando, né? Todo mundo ficou sabendo. Porque eu fui lá contar pra ela porque eu queria um conselho. E ela acabou contando pra ele. Chamou ele lá e contou. Tinha mais gente lá. Ficou sabendo também. E aí, eu... Eles acharam que... Sempre acharam. Essa história também... Nem do ego eu nunca contei. Eu segurei sozinha. Tudo, tudo, tudo. Eu contei. E... A minha tia contou pra ele. E aí, ele fez o que ele fez. Sabendo do que tava fazendo. Consciente do que tava fazendo. Eu perdoo ele. Eu falei que eu tinha que pôr emoção, gente. Muitas vezes você acha que eu vou chorar. Mas não é porque eu não tenho raiva. Não é. Não é. Não é. Não tenho raiva de ninguém. Já passou. Já passou. Ninguém comete. Aí a gente comete os erros. E ninguém comete pela gente. Talvez se naquele dia eu tivesse contado... Se eu não tivesse tido o ego de não contar pra ela o que ele tinha me dito. O que o médico tinha me dito. Que nunca ia ter nada comigo. Que ia só ficar com aquela lembrancinha do meu beijo. Isso não tinha acontecido. Não é. Meu ego foi maior. Como é que eu vou falar pra alguém que alguém me dispensou? Eu não contei. Só contei a parte legal que eu tinha um médico e gostava de mim. Não foi erro meu? Foi, né? Eu podia ter passado sem isso. Eu fugia. E foi assim, gente. Essa é a história da Daiane. Da minha primeira filha que morreu. E não segurou. E ninguém da família dele foi no enterro. Ninguém da família dele quis nem saber. E olha que a gente era muito próximo. Nem ele. Porque ele achava que não era dele. Ele achava que eu tinha feito mais do que eu tinha feito. E eu não tinha feito. Bom, gente. É isso. Agora eu vou parando por aqui. Que eu acho que chega, né? Gente, vocês já me espremeram demais. Já... Já doeu. Já doeu que tinha que doer, né? Mas é isso. Eu tenho que falar com vocês desse jeito mesmo. Falando a verdade. Contando as coisas que eu nunca contei. Eu sou inocente de forma alguma. Eu só conto pra vocês espelharem você. Verem se vocês também não fizeram, não fazem isso. Porque tá aqui dentro de mim. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Coisas que ninguém sabe. Coisas que eu nunca contei. Coisas que eu deixei as pessoas me chamarem de... Outra no caminho da vida. Nunca contei pra ninguém. Coisas que eu deixei as pessoas acharem que aquela filha... Era de uma... De uma pessoa e era de outra. Coitada, ele deve ter. Se é que ele partiu, hoje ele sabe. Que levou culpa de coisas que ele não fez. Que eu deixei acontecer. Eu podia não ter contado pra todo mundo. Gente, eu não posso ter nada mais. Porque ele... Tá até levado até ele. Ele ia falar. Eu tenho certeza que ele diria. Não. Não tenho nada com ela. Eu falei pra ela que a gente não vai ter nada. Porque não tem como. Eu respeito a minha esposa. Eu respeito meus filhos. Ele era novo. Não era velho, não. Ele ia ter uns 33 pra ele. Eu tinha 22. E ele tinha uns 33. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Quando eu resolvi pôr minha cara a tapa. Eu disse que não ligaria pro julgamento. Então, não posso ligar, né? Namastê pra vocês. E fiquem com Deus, tá? E é isso. Que não sirva de peso pra ninguém. Pra ninguém. Eu já disse. Eu já perdoei tudo isso na minha caminhada. Eu nem sei se eu tenho o direito de perdoar. Porque ninguém comete erros. Tava escrito, MacTube. Eu tinha que passar, né? Ninguém passa tudo o que eu tenho que passar. Talvez uma frase errada tenha desencaminhado tudo. E é isso que a gente faz com a vida muitas vezes. Uma atitude, uma frase errada. A gente desistiu tudo com a vida. E às vezes, por orgulho, não volta atrás. Namastê, gente. Beijo com Deus. Beijo. Beijo. Beijo.